Sete estrelas das novelas brasileiras que perderam a vida para Aids. Confira sete exemplos na lista. Lauro Corona, galão da Globo, foi destaque em diversas novelas nos anos 1970 e 1980, como Dancing Des, Baila Comigo, Vereda Tropical e Corpo e Corpo, por exemplo. Contudo, Lauro Corona morreu em 20 de julho de 1989, aos 32 anos, algum tempo depois de deixar o elenco da novela Vida Nova, da Globo, para intensificar seu tratamento contra a doença. Carlos Augusto Strasser, ator de destaque em novelas da Tupi e da Globo. Carlos Augusto Strasser morreu em 19 de fevereiro de 1993, aos 46 anos. Vítima de complicações respiratórias em decorrência da Aids. Teve papéis chamativos em Mandala e Que Rei Sou Eu? Paulette, ator e humorista. Paulette também foi do lendário Grupos e Croquetes. Além de novelas Lobo, como Um Sonho a Mais, Bebê a Bordo, participou de humorísticos como Viva o Gordo, Chico Anísio Show e Escolinha do Professor Raimundo. Morreu em 30 de julho de 1993, aos 41 anos, meses depois de participar da novela de Corpo e Alma. Cláudia Magno, atriz que participou de diversas novelas da Globo, principalmente nos anos 1980, se destacando em Tieta. Cláudia Magno morreu em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos. Em virtude de insuficiência respiratória aguda em decorrência da Aids. Quando nos deixou, estava trabalhando em Sonho Meu. Caique Ferreira. Caique Ferreira se destacou em novelas como Brilhante e Amor com Amor se Paga, atualmente exibida pelo Viva, quando interpretou Gustavo. Também se destacou em diversos espetáculos de teatro, sendo, inclusive, premiado internacionalmente. O ator morreu aos 39 anos, em 12 de janeiro de 1994, vítima de complicações da Aids. Thales Panchakon, ator de destaque das novelas da Globo nos anos 1980, como Fera Radical, O Salvador da Pátria e Meu Bem, Meu Mal. Morreu em 2 de outubro de 1997, aos 40 anos, em sua casa, em virtude das complicações causadas pela Aids. Sua última novela foi Os Ossos do Barão, no SBT, alguns meses antes. Rodolfo Boltino, galã de novelas da Globo nos anos 1980, tornou-se apresentador de programas culinários mais adiante. Em 2009, ele revelou que estava com o vírus HV desde os anos 1990. Rodolfo Boltino morreu em 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, vítima de embolia pulmonar. Sandra Brea não morreu de Aids. Uma das mais famosas atrizes brasileiras nos anos 1970 e 1980, anunciou que era soropositiva no início dos anos 1990, se isolando. Depois, reapareceu na mídia lutando pela causa. Participou, inclusive, da novela Zaza, em 1997. Não morrerei de Aids. Vou morrer como qualquer um, atropelada, sempre dizia a musa. Sandra Brea morreu em 4 de maio de 2000, aos 47 anos, em virtude de um tumor maligno no pulmão.